E a abertura nacional da colheita de soja foi realizada no último dia 17 de fevereiro na Fazenda Progresso, em Sebastião Leal, no sul do Piauí. A programação contou com o enfileiramento de colhideiras e discussões de temas considerados imprescindíveis aos agricultores, como custos de produção com tecnologia, perspectivas de mercado e logística e outros assuntos que foram discutidos pelos maiores especialistas da soja no Brasil.